Os pensamentos de Natal e frases de boas festas que temos refletem este momento único de fé e de esperança, fraternidade, união com amigos, familiares para que todos juntos possamos comemorar o nascimento do menino Jesus que nos deu um dos maiores presentes da humanidade, a salvação, a palavra, a verdade, a vida E não se esqueça, quanto mais intensa as trevas, mais forte a luz pode brilhar Em uma noite, há mais de dois mil anos, uma forte luz sim brilhou no céu e provou isso dissolvendo a escuridão que pairava sobre a terra Então deixe essa luz do nosso mestre poderoso Jesus brilhar no seu coração e na sua vida que será muito iluminada e por toda a eternidade Fica aqui uma mensagem simples para você e para a sua família Desejamos para todos um Natal espetacular Feliz Jesus nasceu 2014 Que tenhamos mais paz, mais alegrias e que os nossos sonhos nunca sejam frustrados E a gente encerra este programa mandando beijos muito especiais Para João Moreira, Todeschini, Acre e Rondônia, Julie Joyce, essa querida jornalista Também Silvio Martinello, grande comunicador e para todos os aniversariantes de dezembro Beijo grande para todos vocês A gente admira muito os nossos jornalistas do Acre e as pessoas que fazem e acontecem em nossa região Mas eu te convido para nesta noite, pertinho do Natal Assistir um vídeo lindíssimo produzido pela Voa Flor Que explica na singeleza e pureza das crianças o verdadeiro sentido do Natal Semana que vem a gente se vê Até lá Hoje eu ouvi uma história que mudou meu coração A história do grande presente de Natal E uma menina bem querida foi escolhida para trazer ele para a gente Ela se chamava Maria E gostava de no campo brincar com as flores Até que um dia um lindacinho apareceu E disse assim ó Papai do século colocou um neném na sua barriga E ele vai ser um presente para todo mundo Maria ia casar com um cara bem legal O José Mas o manjo também ia falecer para o José E falou assim ó Não tenha medo O neném da barriga da Maria é mesmo o filhinho de Deus Depois disso ele levou Maria por uma viagem muito comprida Eles foram todo o tempo conversando e pensando sobre o bebezinho que estava na barriga dela Falaram como seria a cor do olho Se por acaso ele ia ser um bombeiro Se ele ia gostar de pimenta Se ele ia gostar de jogar cola Se ele ia gostar de andar de skate Aí eles chegaram lá em Belém E o bebezinho Jesus estava pronto para nascer Mas se você acredita Que eles não tinham onde ficar Todo mundo Dizia assim Não tem vaga Tá lotado mesmo Aqui não Vou embora E Jesus não tinha nem um lugarzinho para nascer O único lugar que eles acharam para ficar Foi a cabana dos bichinhos Eles bateram e bateram na porta E aderam ser recebidos por alguém muito especial Todos os bichinhos ficaram pensando O que que está acontecendo aqui? E logo perceberam que naquela noite Ia acontecer um milagre E ali Tendo com aquele monte de bichinhos Jesus nasceu Aí apareceu lá no céu Uma linda estrela brilhante Ela chamou três reis magos Para conhecer e adorar o novo rei Os reis ficaram muito alegres E levaram os presentes mais legais do mundo Para o bebezinho Jesus E lá no campo Os pastores também foram chamados Para conhecer o Filho de Deus De repente Proximo exército Com muitos e muitos anjos Aos pra adorar Jesus Eles correriam Imagina só como foi isso Andes, magos, pastores e bichinhos Fizeram festa com a chegada do nosso rei E foi a festa mais linda do mundo inteiro E assim Aquele lugar bem simplesinho Cheio de sujeito Tava cheio de alegria E essa é a história do primeiro Natal Quando todo mundo ganha o melhor presente Um rei do reino que nunca vai acabar E sempre que uma pessoa ouve essa história E acredita nela Os anjos fazem festa lá no céu E quer saber de uma coisa? Hoje é dia de festa Como se fosse você E se fosse você Obrigado.